Ah, oi pessoal, vocês estão aqui, só passei pra avisar que agora você pode ser membro do canal, sendo membro, você vai poder usar todos esses emojis na live, também, e também vai ser membro no discord do canal, podendo jogar com a gente, interagir na live e muito mais, e muito obrigado galera, e um bom vídeo! O que é isso? Nossa, ele chegou! Meu Deus, ele tá sugando a alma do Kiki! Não, comeu! Não, ele vai me comer também, sai! Cartoon Cat! Ele comeu eu e o Kiki ao mesmo tempo! Cartoon Cat, vai pra lá! Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo galera! Hoje somos aqui no Minecraft, mas descobrimos uma nova lenda! Galera, dos criadores de Siren Head, eu lhes apresento Cartoon Cat! Galera, dá uma olhada como que é esse gato de Cartoon, né galera? Esse gato desenhado entre aspas! Galera, tem muita gente falando que dá pra encontrar ele no Minecraft se você for em uma caverna! Galera, esse bicho aí que vocês estão vendo, parece que ele consegue ficar dentro das cavernas e quando você estiver minerando, você vai encontrar ele e ele vai te atacar! Galera, eu quero pedir pra vocês deixarem o like aí embaixo e também se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo! E galera, também quero avisar aqui pra vocês, ó! Na verdade eu vou falar aqui, ó Kiki, você sabia que agora você pode ser membro do canal? Sério? É, exatamente menino! Galera, agora você pode ser membro do canal e conseguir ajudar a gente, né? E você sendo membro do canal, você vai poder ter acesso a membros do Discord! Sendo membro do Discord, você vai poder conversar com a gente, jogar com a gente e também interagir na live! E é nóis, moleque doitão, vira membro aí, daquele jeito é nóis! Mano, e vocês estão ouvindo o tanto de trovão que tá caindo aqui? Caramba, Doni! Vão achar um lugar pra gente se esconder? Caramba, a gente vai ter que achar, não vai ter jeito, galera! Tá muito barulho! E o único lugar pra gente se esconder, galera, eu acho que é dentro dessa caverna! Caraca! Ih, Doni! Ô, Meijão, comeram a língua dele? Ah, eu não vou entrar nessa caverna aí, não! Ah, rapaz, tá com medo, né? Você sempre tem medo, né, Meijão? Ó, já, vamos pegar meus itens aqui já, ó, peguei uma tocha pra iluminar aqui o nosso caminho, peguei uma picareta que a gente precisa quebrar algumas estradas e uma espada pra defender desse Cartoon Cat! Meijão, vai na frente aí, já que você tá com o escudo, moço, você vai ser o famoso defensor! Vai lá, rapaz, pode ir! Vai na frente, amigo, já tá com o escudo aí! Tô carregando, tô carregando, vamos! Boa, boa, vamos lá, vamos lá, ó! Ó, já vou começar aqui a iluminar, né, pra gente lembrar a nossa saída! E, galera, lembrando que estamos indo aqui pra capturar o... Eu ia falar Sire Head, não é o Sire Head, não! É o Cartoon Cat! O duro que a gente... Olha só, gente, é muito grande a caverna! Ô, Doni, esse gato Cartoon, como é que ele é? Ele é literalmente de desenho? Não, ele não é de desenho, o pior é isso, cara! Podia ser de desenho, mas não é não, Kiki, ele é... Ser vivo, véi! Nossa, que barulho que é esse de raio caindo? Rapaz do céu, que susto! Kiki, vamos descendo! Eu escutei algum bicho! Algum bicho? Escutei, ó! Ai, meijou aqui, ó! Rapaz do céu! Tá me chamando de bicho, é? Não! É porque você é feio, hein? É porque é bem feio, meu! Olha, galera, vamos dar uma explorada, parece que a caverna é gigantescamente gigante! Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos voltar do começo, porque se eu não me engano, eu vi outra passagem lá que dá pra nós dar uma abisoiada! Mano, que barulho que é esse que foi? Ai, Doni! Eu vi um barulho diferente! Eu pensei que a gente ia ficar aqui até a chuva passar, mas você já tá querendo explorar, você é doido? Cara, a gente tem que explorar aqui! O corpo, cuidado, cuidado, moço! Cuidado com o corpo aí! Olha, tem vários lugares pra explorar, galera! Caramba! Aqui a gente já foi, já! Tá quebrando a minha mente, cara! Vamos vir aqui pra trás, então! Deixa eu dar uma abisois! Pula pra cá! Olha aqui, tem um canto aqui, galera, que não é não foi! Um canto aqui, ó! Dá uma olhadinha! Pode me seguir, pode me seguir! Vou quebrar aqui pra vocês passarem! Nossa! Mano, o meu... O meu já arrumou a coisa ali! Muito burro! Não, não, burro não! Apenas desprovido do parkour! Vai lá, quem que vai ir primeiro, véi? Vai lá, meu já, eu confio em você, moço! O mais brabo dos brabo! Vamos lá, vamos lá! Tô descendo junto com ele, galera! Vamos sempre me ameando! Que susto! Miojão do céu! Não mata a gente com o coração assim não, rapaz! Tá! Galera! Tony! Achei uma mina! Uma mina! E não é o que o... E não é o que o miojo tá pegando! E não é a mina que o miojo tá pegando! É uma mina do Minecraft! Caraca! Eu vou até levar essa... Ai, que uma esmeralda troll! Na onde que leva isso daqui? Isso daqui eu acho que é coisa do cartoon cat! Eu tenho 100% de certeza! Caramba! Tem uma aninha ali! Vai lá, pega a aranha! Já vai na frente! Eu tô só na iluminação! E cara! Eu... Ai, meu já, o caramba! Eu cliquei pra carregar e sei que ele atirou, porque já tinha carregado! Tá! Mas olha só, galera! Parece que encontramos aí que uma mina, né? Essa mina parece que... É um pouco suspeita! É um pouco suspeita e minas, velho! Não... Não... Você deve confiar em minas, não, né? É... Tô na vida real, tô no Minecraft! Brincadeira, galera! Brincadeira, mano! Ó! Vamos tentar achar o cartoon cat! Que agora eu já tô começando a ficar com medo, mano! A gente parou nessa mina do nada! Mas, ô Doni! Realmente, eu acho que é coisa dele mesmo! Porque não spawnam a mina assim, tipo, próxima até... É verdade, porque se você for ver, galera, a gente não desceu muito! A gente tá pertinho da terra! Ó, deixa eu quebrar aqui o spawner! Sai! Maldita mafiosa! Quebrei ela aqui, ó! Boa! Tranquilo! Vamos tentar, então, encontrar alguma coisa que possa levar a gente pra estar o cartoon cat, velho! Ó! Nossa, tá chovendo pra caramba lá fora ainda! Vocês tão ouvindo, velho? Sim, sim! Muito trovão! Caramba, cara! Se alguém encontrar alguma coisa, gente, pelo amor de Deus, dá um grito, velho! Que a gente não pode... Olha, cuidado aí, Kiki! Aí tem muita teia, velho! Pra você ficar preso aí a dois toques! Ó, tem mais coisa pra cá, galera! Caramba, que barulho era que é esse, velho? Eu tô ouvindo muito barulho de trovão, eu tô ficando com medo! Sériamente, galera! Eu fiquei até quieto um pouco! Ai, meu Deus! O quê? Que barulho que é esse? Ai, meu Deus! Que barulho que é esse? Eu ouvi! Eu ouvi sanfona! Eu ouvi sanfona batendo! Ele tá aqui embaixo! Ele tá aqui embaixo! Pera, que barulho é esse? Pera! Deixa eu ouvir o barulho! Por que esse? Barulho de desenho! Meu Deus, que... Mano! Que barulho perturbador, meu João! Fica junto comigo, meu João! Junto comigo! Me ajuda aqui! Mano, olha isso, galera! Que barulho estranho! Ai! Que isso? Tá me sugando! Tá me sugando, galera! Pera aí! O que aconteceu? Ai! Ele tá me sugando, ele tá me sugando também! Mano, que barulho que é esse? Que barulho que é esse? Ele tá aqui! Ah! Que isso? Me ajuda! Meu Deus! Cara, eu vou dar TP! Barra TP! Barra TP! Kick, James! Dei TP no Kick! Cadê? Deixa eu ver! Ai, ele ali! Olha ele! O cartuquete! Calma, calma, calma! Nossa senhora! Olha ele aqui! Meu Deus, o cartuquete tá pegando eu! Que isso? Caramba! Sai, cartuquete! Caramba! Olha aquilo ali, galera! Meu Deus! O que que é isso? Tô acertando flecha nele! Tô acertando flecha! Tô acertando flecha! Cara! Olha esse bicho, galera! Olha! Ele cresceu na boca pra comer alguém! Matou o meu jão! Vai me hoje! Ele engoliu! Mano, olha isso, galera! Olha isso! Olha isso! Que tenebroso! Ele vai me sugar! Ele vai me sugar! Olha isso! Vai sugar! Vai sugar alguém! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Meu Deus! Não, não, não! Não sugueu! Não sugueu! Não sugueu! Não, não, não! Meu Deus do céu! Galera, o que que é isso? Não! Ai! Meu Deus! Eu morri! Caramba! Vou dar TP no Kiki! Barra TP Kiki! Você morreu também, Kiki? Morri, eu morri! Ai, galera! Aqui, ó! Vem cá, vem cá! Vamos descer rápido! Vamos descer rápido! Mano! Conseguimos encontrar o Cartoon Cat! E, cara, que bizarro! Vocês estão ouvindo a música dele até agora? Cara, eu vou diminuir! Muito medonho! Cara, eu vou diminuir! Tá muito barulhento, véi! Que isso, galera! É pra cá! É por aqui, ó! Por aqui? Tá, eu tô seguindo você, vai! Cadê pra onde? Parece que parou! É aqui, é aqui, é aqui, ó! É aqui? Aí é aqui! Parece que parou! Ele sumiu? Cadê ele? Ele tá ali, ó! Cadê? Eu não tô vendo! Opa! Voltou o barulho! Voltou o barulho! Tá aqui pra trás! Cuidado, Doni! Caramba! Ele tava matando a gente aqui, ó! Agora, pra onde que ele foi? Eu tô... Eu tô vindo pra cá, galera! Eu tô vindo pra cá! Cara, olha isso! Tá ficando perto o barulho! Sim! E tá sumindo rapidamente! Ai, eu caí na lava! Donizinho burro, véi! Ai, caramba! Sobe, boa! Tô vivo ainda, tô vivo ainda! Tá parando, hein? Você ouviu tá parando o barulho? Sim! Parece que tá... Sabe quando diz que eu fico lento? É! Acabando, sim! Acabando a bateria de alguma coisa! Voltou, galera! Cara, se alguém encontrar ele, avisa! Eu não tô nem encontrando mais ele aqui! Cadê? Olha, eu tô escutando a barulha! Ele tá aqui perto! Mano, eu não sei se eu quero achar ele ou se eu não quero! Caramba! É verdade, né, véi? Caraca, que bizarro, galera! Mano, vocês viram, galera? Ele tentando sugar a minha alma ali! Ele conseguiu, né? Mas vocês viram a cabeça dele inchando, velho? Que negócio bizarro! Sim, mano! Caraca! Que medo, que medo! Medo? Rapaz do céu! Olha, eu vou fazer o seguinte, galera! Vamos dar uma volta aqui pela caverna! Ver se encontra ele, porque ele fugiu! Ele tá por aqui ainda, que eu tô ouvindo o barulho dele! Ele deve tá por aqui! Então, vamos dar uma andada! Se a gente encontrar ele de novo, a gente traz com vocês aqui! Galera, eu tô vendo ele correndo! Olha o Cartoon Cat correndo ali! Encontramos ele na caverna! Meu Deus do céu! Caraca! Onde? Olha ali, velho! Ele correndo na lava! Ele não morre! Eu vou acertar a flecha! Eu vou acertar a flecha, Donny! Pode deixar comigo, o arquinho tá aqui! Vai, arrebenta ele! Arrebenta ele na arca aí! Vai, vamos ver! Cara, alguém constrói aqui pra mim, por favor! Olha ele, mano! Tá loucão! Deixa ele fazer na ponte! Vai lá, meujão! Vai lá! Vai fazer na ponte! Cara, ele tá doidão ali! O que é isso? Nossa, ele chegou! Meu Deus, ele tá sugando! A alma do Kiki! Não! Comeu! Ai, ele vai me comer também! Sai! Cartoon Cat! Ele comeu e o Kiki ao mesmo tempo! Cartoon Cat! Vai pra lá! Sai, 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 galera! Meu Deus, você é um... É um hit! É um hit! Mano, dá a TPNimi rápido! Dá a TPNimi rápido pra eu não perder ele! Vai! Nossa, olha a cara dele ali, galera! Que tenebroso! Caraca! Olha, mano, galera! Olha aquilo ali no canto esquerdo! Gente, se eu vejo isso aqui à noite, eu saio correndo demais! Não tem jeito! Caraca! Eu vou dar a TPNimi quem? Quem que tá aí perto? Ninguém tá chegando! Basta a TPNimi hoje! Beleza, a TPNimi hoje! Vai, vamos lá ver! Vamos lá ver, rápido! Rapidamente, rápido! Onde que ele tava? Eu acho que era pra cá mesmo, ó! Pula aí! Atravessa a água! Ai, meu Deus! É ele! Achei ele! Achei ele, galera! Nossa Senhora! Calma, Doni! Vai devagar, vai devagar! Eu preciso de bloco! Ah, ele fugiu, eu acho! Não, ele tá aqui! Ele tá aqui! Ah, eu caí na lava! Meu Deus do céu! Não, Donizinho! Não, Donizinho! Não morre, não! Tô vivo! Cadê? 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 Em pouco tempo! Faz a ponta rápido, faz a ponta rápido! Meu Deus do céu, faz a ponta rápido! Ai, boa! Cara, olha ele ali, galera! Olha o Cartoon Cat! Ele, nossa, ele tá sugando! Ele tá sugando o Kick! Meu Deus do céu, cuidado o Kick! Sai daí, sai daí, Kick! Meu Deus do céu! Ai, DTP! Caramba, galera, olha isso Que estranho, gente Eu vou acertar ele Boa, Kiki Mano, não, não me suga não Sai, papai do céu Galera, comeu Mano, que estranho Galera, olha isso, que tenebroso Cara, olha o barulho que tá fazendo agora Nossa, acertei uma flecha no meio da orelha dele Boa, boa, meninão, boa Cara, ele ficou preso na lava Eu acho que a gente ganhou a boa, galera Captura Quem que é o idiota que tá Não fui eu, não fui eu Cara, capturamos O Cartoon Cat, velho, eu não acredito Ele tá na lava, ele tá bugado ali Caramba, cuidado Mentira, eu acho que não tá bugado não Eu não sei, muito bem não Galera, quero que vocês comentem embaixo Que dá pra gente fazer Nossa, ele tá sugando, cuidado, não chega perto dele não Meu Deus do céu Mano, comente Você conseguiu fugir? Nossa, ele tava puxando o safe, cuidado Caraca, galera, ó Faz o seguinte Comenta aí embaixo O que dá pra gente fazer com esse Siren Amigo do Siren Head aqui Ó, mortou o quê? Que já era Matou Nossa Ele tá andando agora Ele tá andando, galera Ferrou Mano Comenta aí embaixo O que vocês acham que dá pra fazer Porque dá pra gente trazer outro vídeo sobre ele Tentando capturar ele Colocando numa jaula Tentando achar a base secreta Que ele vive aqui Porque deve ter uma base secreta Imagina só aqui Que meu João Uma base do Cartoon Cat Nossa, ia ser muito top Ia ser muito top Caramba, velho Ó, galera Deixa o like aí embaixo E não se esquece de se inscrever E a gente vai ficar ficando vídeo por aqui Mano Comeram todo mundo Meu Deus Ele até me puxou Sai Mano do céu E é isso, galera Cartoon Cat tá aqui Encontramos ele E é nóis Valeu Falou E danazinho Saindo Fui